Dificilmente eu durmo com o peito pra cima, e nessa noite eu dormi com o peito pra cima, né? Dormi virada pra cima, assim. Gente, eu via benzinho, quando aquele demônio, ele vinha e botava a cara dele assim, ó, nessa distância da minha, mas bem perto, assim, tipo uns 10 centímetros do meu rosto. Ele vinha sobre o meu corpo e me encarando, sabe? Me encarando. E eu sentia só aquilo assim, porque ele pode até se aproximar ou chegar perto, mas ele não te toca. Ele não te toca, sabe por quê? Porque você tem proteção divina. Quando sua vida tá nas mãos de Deus, quando você tem revestimento de poder, ele até pode tentar te tocar, mas ele não consegue, ele não pode, porque você é de Jesus. Você entregou sua vida a Jesus. Você serve a Jesus, você é filho de Deus. Você sabia, gente, que o nosso maior adversário, que tem inveja de nós, que odeia nós, que queria estar no nosso lugar, são eles, os demônios? Sim, é o espírito maligno. É Satanás. Ele quer o teu lugar. Ele queria estar no lugar do ser humano. É por isso que ele usa lugares, ele causa medo nas pessoas, ele faz assombração pras pessoas terem medo dele, entendeu? Mas nós devemos temer somente a Jesus Cristo, somente ao Senhor. Ele é soberano. Ele estará acima de tudo, gente. Ele tem um controle sobre tudo. E como ele acha que eu posso vencer esses males? Como eu posso vencer essas potestades? Isso tudo que tu passou? Como que eu posso chegar a esse nível pra alcançar também? Qualquer um de nós, gente, consegue vencer o mal. Sim, você tem a liberdade que um dia Satanás teve, e hoje ele não tem mais. Mas nós, como seres humanos, temos. E sabe o que é essa liberdade? A oração. Ore. Ore a Deus.